E foi dada a largada para o Rally Salvador. A quinta edição do Rally Salvador será no dia 1º de outubro, com as categorias Aventura 4x4, Turismo 4x2 e as inéditas de imprensa e carros antigos. Bem, o Rally Salvador é uma prova que já acontece aqui em Salvador desde 2018. Na época a gente foi convidado pela Prefeitura de Salvador para fazer algo de carros na cidade. E eu já tinha uma vontade, por ter visto, principalmente em cidades da Europa, provas de Rally passando por cidades. E aí eu juntei um pouco de uma prova de Rally, que a gente utiliza uma planilha exatamente igual a de uma prova de regularidade ou de velocidade. Só que você fazendo um passeio guiado por Salvador, a capital mais antiga do Brasil, a primeira capital do Brasil. Então assim, a gente mora numa cidade que a gente tem muita coisa para explorar. A prova é o único Rally urbano do Brasil, com direito a passar pelos principais pontos turísticos da capital baiana. As equipes com veículos 4x4 terão um percurso exclusivo e misto, garantindo assim a adrenalina por trechos de estradas mais acidentadas, na região metropolitana da capital baiana. De acordo com Roberto Cunha, idealizador da prova, é uma gincana automotiva ao estilo Rally de Aventura, usando uma planilha de Rally de Regularidade, que indicam tarefas que devem ser cumpridas pelas equipes, incluindo piloto, navegador e zequinha. Ele não é um Rally de Regularidade, mas também não é um gincana. Ele fica ali no meio. Eu sempre falo que é uma porta de abertura, é uma porta de entrada grande para quem quer começar a conhecer um pouco do Rally. Você vai ter contato com a planilha de Rally e seguindo tarefas que a gente pede. Aqui em Salvador, diferente, é o único no país, é o único Rally urbano, então totalmente dentro da cidade. A largada será no centro de convenções e a chegada e a festa de premiação no shopping paralela. As equipes das categorias 4x4, 4x2, imprensa e carros antigos serão premiadas com troféus. E pelo menos vai ser a primeira vez que irá ter uma categoria envolvendo o Fusca, né? Então é algo novo, algo que está criando uma expectativa muito grande para nós aqui em Salvador. E estamos à espera, né? Na contagem regressiva, para o dia 1º de outubro aqui na capital baiana. A prova vai indicar o campeão das categorias 4x4 e 4x2 da Copa Baiana de Rally de Aventura 2023. A gente tem o Rally Rota Bahia, que é a Copa Baiana de Rally de Aventura. A gente teve a primeira etapa em março na Cidade Valente, no Rally de Cisal. Segunda etapa, Rally da Chapada, esse ano, Ibicoara, Barra da Estiva, sediando a segunda etapa. E para a nossa satisfação, Salvador vai ser a etapa final da Copa Baiana. Então, assim, o grid, além das novidades que a gente vai ter de carros antigos, com Fuscas, veículos raros, a gente vai ter a turma que já vem desde a primeira etapa competindo e vem aqui para buscar o título. A importância da parceria aí do Rally Salvador, que para a gente agrega muito de que forma. A gente consegue convidar nossos clientes para que eles participem também dessa gincana, dessa brincadeira aí que é o Rally Salvador. Porque muita gente, é bom que você também desconstrói, né? Que o pessoal Rally vai pensar que é uma coisa que não consegue fazer na cidade. Patrocínio Governo da Bahia, Sudesb, e as concessionárias Eurovia Nissan, Via Sugipe, Intervia Kia, e o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria da Cultura e Turismo.